Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Vamos à correção da nossa folhinha de geografia. No número 1, com a ajuda de um adulto, vocês iriam preencher o calendário do mês em que estamos e depois de responder as perguntas abaixo. Então, vamos lá. Em que ano nós estamos? 2020. Estamos no mês de junho. Muito bem. Então, nós iríamos completar lá o calendário, de 1 a 30, pois o mês de junho começou na segunda-feira, dia 1º, e tem 30 dias esse mês. Então, dia 30 é uma terça-feira. Muito bem. Letra A. Em qual ano estamos? 2020. E em qual mês? Junho. Agora, pinte de vermelho o quadrinho que indica o dia de hoje. Hoje, aqui, que a tia Milena é corrigindo com vocês, é dia 5 de junho, sexta-feira. Então, eu marquei de vermelho lá. D. Qual é o nome do primeiro dia da semana? Domingo. E. Qual é o nome do último dia da semana? Sábado. Então, pessoal, a semana não começa na segunda. Ela começa no domingo e termina no sábado, tá bom? F. Quantos domingos tem o mês de junho? 4. O dia 7, o dia 14, o dia 21 e o dia 28. E na letra G. Quantos dias tem uma semana? 7 dias, tá bom? Vamos agora para a próxima folhinha. Nessa atividade, nós iríamos pintar as cenas, recortar as figuras e colá-las nos quadros de acordo com as atividades que fazemos, durante o dia e durante a noite. Então, ó, durante o dia, a tia colocou a menina ali, ó, tomando sorvete, o menino soltando pipa e durante a noite vestindo o pijama e indo dormir, tá bom? E vocês podem colorir bem bonito toda a cena, tá ok, meus amores? É isso, espero que tenham conseguido fazer. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.